Música Representando o Corde Vermelho e a Academia Total Forma João Vitor E o seu adversário do Corner Azul, representando a Academia Brutus, Jonathan Música Muito bem, senhoras e senhores, o deputado da segunda condessa de divisão é 69 quilos, pode estar em cada número. A previsão 3 notas de 12 minutos, logo que o texto do Cordeiro do Cordeiro será o senhor Felipe. Música 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 João Vitor vs. Jonathan O Jonathan já começa chutando ali a coxa do João Vitor Você vai ter que identificar os atletas ali pelas luvas, tá? O João Vitor com a luva preta e o Jonathan com a luva azul Fica esperto, você não pode piscar não, aí não dorme porque essa luta é... Pode nem chegar no final Minha nossa Parecia até uma queda do Sandá agora É, judôzão Boa movimentação ali, tenta ficar Fora do raio de ação do seu adversário, o João Vitor Tentou um golpe frontal, segurou a perna dele o Jonathan Quase que entra com direto depois o João Vitor Tava esperto o Jonathan Jonathan com a guarda alta Vem com tudo ali o João Vitor Tentou um golpe frontal, um chute frontal Olha isso Esquerda do Jonathan pegando limpo no rosto do João Vitor Agora passou no cruzado, esse cruzado Passou no vazio, na verdade Esquerda, direita, esquerda Boa combinação agora do Jonathan Tentou um jab de esquerda agora o João Vitor Acabou ficando na guarda do Jonathan Quase que fura a guarda Tá aí o árbitro, senhor Felipe Chamando a atenção do João Vitor Pra que ele não baixe tanto a cabeça assim no combate Recebe a primeira advertência verbal ali do árbitro Senhor Felipe Boa combinação agora do Jonathan Tentou uma cotovelada Acabou recebendo um diretaço de contra-golpe do João Vitor Tentou emplacar ali um bom ritmo Joelhada Vem cima, embaixo Vai abrir contagem Vai abrir contagem É isso que acontece Vem com força total agora o João Vitor Abre contagem o árbitro E não vai voltar Não vai voltar Não volta Vitória de João Vitor O que é isso? Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate, que é do córner vermelho, João Vitor! Obrigado!